Olá pessoal, hoje vamos testar o EDAWARE Total Security. Esta é a versão top de linha da LavaSoft. Bem, é uma suíte que dispõe de antivírus, firewall, também dispõe de um protetor de phishing e web protection. Vamos verificar a atualização da base de dados. Como vocês podem ver, as assinaturas estão baseadas no G-Data. Utilizam as assinaturas do G-Data. Bem, atualizada a base de dados. Vamos verificar o consumo de recursos do micro. Todos estes serviços aqui pertencem ao EDAWARE. Em torno de 35 a 40 MB. Um consumo intermediário para uma suíte. Bem, separei uma lista de 10 links nocivos, como sempre faço. E vamos ao nosso teste. Eu sinto o computador um pouco mais lento. Detectado. Também detectado. E vamos ao nosso teste. 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 Este terceiro link não foi detectado aparentemente. Se inscreva no canal. Este foi detectado. Este também. Este download vai levar algum tempo. Um arquivo grande. Vamos seguir em frente. Este foi detectado. Também bloqueado. Vamos aguardar o término deste. Este não foi detectado. Vamos colocar para a quarentena. Muito bom. Vamos checar o último link. Ele detectou. E vou apenas pregar mais um backup. Porque acredito que um dos links testados estava fora do ar. Este está fora do ar. Vamos pegar este. Este foi bloqueado. Vou escanear o computador e retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação, dois vírus foram detectados. Vamos executar as recomendações feitas pelo fabricante. E agora. Vamos executar as recomendações feitas pelo fabricante. Vamos executar as recomendações feitas pelo fabricante. Estou aqui. Estou aqui terminando a atualização do malwarebytes. Esta atualização demorou muito tempo para se iniciar, devido a uma lentidão muito grande no sistema. Volto ao final. Volto ao final com o resultado desta verificação. Ao final da verificação com malwarebytes, nenhum objeto infectado foi encontrado. Bem. Vou agora instalar o Hitman Pro e retorno em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento com o Hitman Pro, nenhum objeto infectado foi encontrado. Bem. Apesar de ter deixado o computador mais lento, o AdAware Total Security protegeu o computador de 10 arquivos nocivos. Evitou que esses arquivos infectassem o micro. do seguro. Era isto por hoje. Deixem os seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima.